Eu sou Giovana Viana, tenho 16 anos, moro na comunidade do Ramal do Paulista e sou candidata à Rainha do Cupuaçu 2023. Nossa equipe pegou a estrada para conhecer a rotina de uma das candidatas à Rainha do Cupuaçu 2023. Para isso, saímos cedinho pela BR-174, ao norte do Amazonas. Das 12 candidatas à Rainha do Cupuaçu, 3 são da AM240, a famosa estrada de Balbina, e 3 da BR-174. E nós viemos até aqui, o Ramal do Paulista, que fica no quilômetro 179 da BR-174, conhecer a história da Giovana Viana, uma das candidatas à Rainha do Cupuaçu 2023. Deixamos a BR-174 e seguimos nossa viagem por uma estrada de terra batida. E seis quilômetros depois, chegamos na casa da Giovana Viana, de apenas 16 anos. E apesar da pouca idade, leva consigo uma grande responsabilidade. É a única representante da região concorrendo ao concurso de beleza da principal festa de presidente Figueiredo. Quando eu soube que na primeira semana, após eu ter me inscrevido, aí eu fiquei nervosa, fiquei bastante nervosa. Ainda mais sabendo que ia ter todo aquele público e tudo mais. Mas quando chegou lá no dia, aquele nervosismo foi assim, na primeira entrada. Depois que eu vi que toda a minha torcida aqui do Ramal estava lá, estava me apoiando, eu falei, não, tenho que dar meu melhor, pelo menos no que eu puder conseguir. Em 2018, passou por uma situação não muito agradável. Quando perdeu seu pai, vítima de assassinato. De lá pra cá, foi morar com sua mãe no Ramal do Paulista. Estava fora da realidade dela, né? Uma realidade diferente. No entanto, era só foco nos estudos, né? Aí aparece o convite, diferente. Mas é uma oportunidade única. Vai ter no currículo dela uma história diferente pra contar. Giovana estuda no Instituto Federal do Amazonas, onde passa a semana toda na sede e aos finais de semana retorna para a comunidade, para ajudar nos afazeres da família. Que não é apenas só beleza e um corpo bonito. Eu espero ter a simpatia, a intelectualidade de saber lidar com toda aquela fama e com esse público que vai me vir. Em uma dessas viagens, parou no comércio da Maria da Cruz, que soube do concurso de Rainha do Cupuaçu e não perdeu tempo. Fez logo o convite para representar a região. Depois eu descobri a Giovana assim, né? Várias vezes você já tinha jogado no grupo do Progresso. Perguntando das pessoas se não tinha alguém para as pessoas apontar alguém. E eu vi a Giovana num domingo aqui. E tirei as fotos dela ali perto das fris e mandei pra você. Aí na hora você disse, Maria Top, vamos pra cima. Então reunimos nós dois e fomos pra cima, né? Pra ajudar ela. Na seletiva, foi a sexta colocada. A ajuda dos comunitários da região foi fundamental para que ela tomasse coragem e fosse classificada para o concurso nos dias 28 e 29 de julho. O pessoal acha que como ela mora na zona rural, menina humilde, da agricultura, acha que nunca vai conseguir chegar lá, né? E agora é dar o melhor de si novamente. Com o apoio da torcida, Giovana Viana vai tentar o primeiro lugar. E quem sabe, ser descoberta pelos olheiros no dia dos desfiles.